De acordo com a Resolução 5344 da Assembleia Geral das Nações Unidas, é correto afirmar que os indivíduos, grupos, instituições e organizações não governamentais têm um papel importante a desempenhar e a responsabilidade de contribuir, conforme necessário, para a promoção do direito de todos aqui reine, no plano social e no plano nacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e liberdades enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 18º. 3. Os indivíduos, grupos, instituições e organizações não governamentais têm também um papel importante a desempenhar e a responsabilidade de contribuir, conforme necessário, para a promoção do direito de todos aqui reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e liberdades enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem.